Fala aí, galera. Você que, como nós, somos loucos por drive-ball. Pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Gilmar Bastos, tá? Gilmar Bastos, que é um... A galera aí já deve conhecer o Gilmar Bastos. O Gilmar Bastos tem um canal aí. Foi um dos primeiros, né, Gilmar Bastos? Vai divulgar tudo isso aí. Divulgar lá no YouTube, tá? Tem um canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook. Onde você procurar o Gilmar Bastos, tu vai achar, né? E o Gilmar Bastos também tem uma escola, tá? A Escola do Gesso, que tá lá em Belo Horizonte, né? É isso, Gilmar Bastos? Em Belo Horizonte, estamos aí há nove anos. Nove anos, tá? Então, pessoal, eu tô aqui com o Gilmar Bastos no Meninx. Eu queria perguntar, Gilmar Bastos, o que você acha desse evento aqui? Um evento fantástico, né? Parabenizar aí a equipe, né? A equipe Neste Romulo, através do Everton, da Carol. A gente foi muito bem recebido aqui no evento. Então, fantástico. Tudo funcionando da melhor forma possível. E é isso, né? A gente tá com o objetivo sempre de buscar mais conhecimentos pra passar aí pros nossos anúncios, nossos seguidores aí, nos nossos anais, nas nossas redes sociais. Esse é um dos eventos que a gente recomenda. Tanto eu como o La Roque, a gente tá recomendando o próximo, porque esse já termina hoje. Pessoal, eu quero aproveitar aqui, que eu tô batendo esse papo aqui com o Gilmar, pra anunciar, tá? O Gilmar vai fazer também, lá no Rio de Janeiro, lá na La Roque Revestimentos, um treinamento de gesso liso, tá? Que é muito utilizado pra substituir um curso, né? Então, o Gilmar vai estar levando esse curso para o estado do Rio de Janeiro. Então, nós já tivemos já o bate-papo no ano passado, né? Aí veio a crise, veio a réplica, o negócio deu uma parada. Mas agora já é oficial. A gente tá anunciando aqui no canal, no meu canal e no canal do meu curso La Roque, o meu curso do Rio de Janeiro, a Escola do Gesso em parceria da Constituição La Roque. A gente vai estar ministrando agora em maio, tá? A gente vai definir sua data em maio. O curso de gesso liso, revestimento de parede, que tá muito aquecido, voltou a ficar muito aquecido o Brasil, e falta mão de obra. E a gente diz o seguinte, é um trabalho que mulher faz. Nós falamos lá na escola, se mulher faz, nós temos que honrar, né, pessoal? Valeu. Pessoal, um abraço aí. Obrigado, Gilmar. Mais um prazer. É um prazer muito grande sempre te encontrar, né? Obrigado, Gilmar. E, pessoal, quem, de repente, está assistindo esse vídeo aí no meu canal e ainda não conhece o canal do Gilmar Bastos, é só digitar Gilmar Bastos? Gilmar Bastos, é. É só digitar Gilmar Bastos aí na pesquisa do Google que você vai achar o canal lá do meu amigo e se inscreva no canal lá dele também, tá? Você que é inscrito no meu canal, se inscreva lá no canal dele também, que lá tem muita dica boa. Tu vai somando os conhecimentos aí, né? Temos, graças a Deus, temos muitos canais sérios aí e o Gilmar é um desses aí. Obrigado. Tá, estamos juntos. Um abraço pra vocês que, como nós, somos loucos por drive-off. Valeu.